Dá uma mão pra ele, que eu vou sentir, que eu retiro de outra vida, que eu entendi. E talvez eu entendo aqui pra ele não aderir falar, que Deus vai usar a mão pra ele esta noite, como na audiência. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Eu quero ouvir tua voz nova nesta noite, nada de ficar sofrendo com chás e dor, este seu complexo interior, dizendo duas vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que vou, você é especial pra ele querido. Eu venho falar do valor que vou, diz pro seu irmão, você tem um valor muito grande pra Deus. Ele está em você, o Espírito Santo se move, ele está movendo aqui, até com gemidos. E nesse mês, e nesse mês, e nesse mês, e aí você pode então perceber, que pra ele há algo importante em você. Por isso, levante-me, cantem, é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus. E você tem um valor, o Espírito Santo se move, ele está movendo aqui, até com gemidos. E você tem um valor, o Espírito Santo se move, ele está movendo aqui, até com zen. Você tem valor O Espírito Santo Senhor Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo Se move Você tem valor Pega na mão do teu irmão Eu quero que valorize O que você tem Você é um ser Você é um ser Tão importante E para Se você é importante pra Deus Querido Nada se ficar sofrendo Angústia se for Neste seu complexo Interior Dizendo duas vezes Que não é ninguém Aleluia Eu tenho falada Do valor Que você tem Você tem valor Que você tem Eu tenho falada Do valor que for Levanta tua mão em cima Pra adorar o nome do Senhor Ele extrai em você O Espírito Santo Se move em você Até concebidos Inesprecíveis O coração do Senhor Nesta noite Hora a paixão Agora a paixão Aleluia Aí você pode Então perceber Que pra Ele Há uma importância em você Por isso Levante E cante Você tem Você tem Você tem Do amor Se o Espírito Santo Se move em você E cante Você tem Do amor O Espírito Santo, olha o meu amor no céu, na noite frente ao Deus do ar Você tem o calor, o Espírito Santo se move, deixa ele morrer no teu coração e na noite O Espírito Santo se move, você tem o calor, o Espírito Santo se move, você Você tem o calor, o Espírito Santo se move, você Se move, você tem o calor, o Espírito Santo se move, você tem o calor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move, você tem o valor, o Espírito Santo se move